Pesquisa Datafolha, com margem de erro de dois pontos, aí você vai vendo aí pra mim, eu olho bem, porque eu só tô com os números aqui, margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. Isso. Pesquisa feita entre ontem e hoje. Entre ontem e hoje. São dois cenários, viu, Reia? Achei um com Dória e um sem Dória. Bom, vamos ao sem Dória, porque Dória não é mais. Lógico. Podemos até dar informação, mas agora o cenário que vale é o cenário sem Dória, e tem até alguns nomes aqui que eu confesso que eu nem sei quem são, mas de qualquer modo estão aqui, também tem a Simone Tebbit, né? Entre ontem e hoje, portanto, a Simone Tebbit já consagrada candidata. Isso. E com já um monte de manifesto de empresários, etc, e agora vai e tal. Eu até hoje não entendi, confesso, porque a imprensa dá tanto espaço para a Simone Tebbit, que tem dois, e até para o Dória dava, que também tinha dois, e dá tão pouco para o Ciro. Acho até que o Ciro pode se revoltar um pouquinho, porque afinal de contas ele tem sete. É pouco, é pouco, mas tem um pouco mais também. Bem mais. É verdade que as pessoas têm um pouco de medo da notícia sobre ele, que ele ligue lá e diga, não é isso, mas de qualquer forma. Love, Ciro, brincadeirinho. Qual é, o que diz o Datafolha? Ih, meu Deus do céu, vamos fechar as urnas, vamos fechar. E hoje vai começar a operação caça à urna eletrônica. É, eles vão falar mal de pesquisa para caramba, né? O ex-presidente Lula aparece em primeiro com 48% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro, atual presidente, com 27%. Ciro Gomes tem 7%, André Janones e Simone Tebbit tem 2%. Pablo Marçal do PROS, 1%. Vera Lúcia do PSTU, 1%. Felipe Dávila do Novo, Sofia Manzano do PCB, o Leonardo Péricles da Unidade Popular, Emael da Democracia Cristã, Luciano Bivar do União Brasil e General Santos Cruz do Podemos não pontuaram, não chegaram nem a 1%. Brancos e Nulos, 7%, não sabe ou não responderam, 4%. Foi a melhor pesquisa da Datafolha para o Lula, porque aqui ele vence no primeiro turno e muito fora da margem de erro. Sim. Muito fora da margem de erro. Veja aí a pesquisa anterior, embora os cenários não sejam comparáveis, mas pegue para mim, Valeu Bende, vê se acha aí o cenário anterior mais provável, quanto é que o Bolsonaro estava. Me parece que no cenário mais provável ele pontua menos agora. Embora, insista, não seja comparável. 27% de Bolsonaro com 7% de Ciro Gomes, 34%. Com 2% de Janones, 36%. Com 2% de Simone Tebbit, 38%. Com 1% de Pablo Marçal, muito prazer, 39%. E com 1% de Vera Lúcia, muito prazer, 40%. Contra 48% de Lula. 43% a 26% na pesquisa anterior. 43% a 26% na pesquisa anterior. Então, Lula, o Bolsonaro está na margem de erro, o Lula, veja, não é comparável, porque não são exatamente iguais, mas são cenários prováveis. É o cenário em que o Lula vence com maior folga no primeiro turno da Datafolha, porque nos outros Datafolhas, o Lula poderia vencer no primeiro turno na margem de erro. Aliás, o jornal nem dava destaque pra isso, embora estivesse ali. Embora estivesse ali. Podia vencer na margem de erro, mas não dava destaque. Agora nem tem como não dar. Não sei se a Folha vai dar destaque ou não pra isso. Mas ele vence no primeiro turno. Isso convidaria algumas pessoas a um pouco rever estratégias. Bolsonaro vai continuar babando o golpe? Não sei. Ciro Gomes vai continuar a fazer o seu neném? Porque o neném dos outros é um neném mais calmo. O neném do Ciro é um neném meio virulento. Eu não sei se isso é à altura da trajetória do Ciro Gomes, mas isso também é com ele. Ele que faça a sua escolha. Então, tem simulação de segundo turno? Se houvesse segundo turno? Por enquanto, só Lula contra Bolsonaro. Lula com 58%. Na pesquisa anterior tinha 55%. Bolsonaro aparece agora com 33%. Tinha 34% na pesquisa anterior. Portanto, o Lula aumentou a vantagem. Vocês vejam que quanto mais Bolsonaro exacerba a linguagem golpista, mais longe ele fica da eleição. Mas se ele quiser, ele que continue. Ah, não, eu não quero ganhar a eleição, eu quero dar golpe. Ah, bom, aí é outra coisa. Aliás, minha coluna na Folha, eu trago disso amanhã. Porque tem assim, ah, será que o golpe para acontecer no primeiro, no segundo turno, se for, a quarta é lado, não sei o quê. Não, o golpe se acontecer, é caso ele vença. Aí vocês vejam lá qual é a tese. Aí sim, aí o risco existe. Aí o risco é real. Né?